Sou viajante do tempo, sou um cara valente com os pés no chão E nessas idas e vindas da terra, sigo os conselhos do meu coração Pelos fundões do Brasil, a voz se espalha de novo Trenco o pé e não tem jeito, lhes digo que sou gaúcho Com muito orgulho no peito, aos quatro cantos da pátria Hermanos, nosso respeito Trenco o pé e não tem jeito, lhes digo que sou gaúcho Com muito orgulho no peito, aos quatro cantos da pátria Hermanos, nosso respeito Defendemos o país nas mais violentas batalhas E os palas foram mortalhas para os tantos que se quedaram E se de novo chamaram, nossa gente e seu esmero Um patriotismo sincero, verteu nas veias tiruas E então tomamos as ruas, vestindo verde e amarelo Quem não ama a sua terra não tem noção de raiz E até pensa que é feliz na sua mediocridade Mas por falta de hombridade se perde na escuridão Pois traz no seu coração os traumas escancarados E o patriotismo sangrado pela globalização Quem ama a terra nata ama bem mais sua pátria E essa verdade maltrata os tantos dissimulados Que vendem alma e Estado aos conceitos estrangeiros O Rio Grande canta inteiro De Porto Alegre a gaúcho Porque eu sou gaúcho Por isso eu sou brasileiro Tranco o pé e não tem jeito Lhes digo que sou gaúcho Com muito orgulho no peito Aos quatro cantos da pátria Hermanos, nosso respeito Tranco o pé e não tem jeito Lhes digo que sou gaúcho Com muito orgulho no peito Aos quatro cantos da pátria Hermanos, nosso respeito Aos quatro cantos da pátria Quem tem a cruz missioneira plantada dentro do peito Tem dois braços pelo esquerdo Dois braços pelo direito Mas sempre dá-se dupla E exige duplo respeito E me ensino a meus filhos Porque aprendi desse jeito Bem, amigos do Rancho da Prosa Aqui é um lugar importante Não só importante como sagrado Porque aqui aconteceu O martírio de João de Castilho Que é um dos santos da igreja católica E aqui para falar mais sobre isso Está o professor Sérgio Venturini Que vai reforçar um pouco mais Professor José, chega mais um pouquinho mais para cá Porque com certeza Esse local é um local que Pouca gente sabe da existência Eu acho que é mais mesmo São as pessoas da região aqui do Rio Grande do Sul E até as pessoas das regiões pouco conhecem Porque a história das missões Infelizmente não é contar nos livros de história Como não é contar nos livros na escola Poucos têm a oportunidade de saber dessa história E de conhecer os pontos mais significativos João de Castilho Como a maioria dos padres jesuítas Veio da Europa Nesse caso procedência da Espanha Bastante jovem E completou a formação de filosofia e teologia Aqui na América No mês de junho foi até Buenos Aires Porque ali já o governador da região Esse território pertenceu ao governo de Buenos Aires E de lá trouxe vários sacerdotes jesuítas junto Entre eles os jovens João de Castilho e Afonso Rodrigues Que vieram a ser mártires aqui nas missões Os padres que trabalharam nas missões Vinham como soldados de Cristo E representando os interesses da coroa da Espanha Nem todos eram espanhóis Mas eles estavam a serviço da Espanha E é uma particularidade A maioria eram jovens Que vinham completar a formação aqui na América Em Córdoba ou no Peru E outra coisa interessante Esses padres vinham da elite social, cultural e econômica João de Castilho Era filho da maior autoridade do local Seria o prefeito atualmente De hoje na cidade da Espanha Então muito jovem Entrou na Companhia de Jesus Disposto a ser martirizado Em defesa da fé Da expansão da Igreja Católica Cuja Companhia de Jesus Era o maior instrumento da Igreja Romana na época Bom, e quando o professor Sérgio Venturini Fala da Argentina Fala do Uruguai Na verdade todos esses outros países aqui Ainda não existia como território definido, né? Passou a ser definido um bom tempo depois Não, nesse período Tudo isso aqui no início Pertencia à província do Paraguai Assunção foi a primeira cidade que se organizou no sul Na parte meridional da América A partir de 1540 e poucos E depois Buenos Aires E toda essa região estava vinculada à coroa da Espanha Então nós não tínhamos fronteiras Os rios eram apenas cidades geográficas Mas não era fronteira entre Espanha e Portugal Porque Portugal, nesse momento, ainda vigorava o Tratado de Tordesilha Se reduzia à costa leste do Brasil E tem outro detalhe Esse período era o período que nós chamamos da União Ibérica Portugal não tinha soberano Então todo Portugal estava sob o domínio do rei da Espanha Então não se pode dizer, não se deve dizer Porque é errado, historicamente, dizer que os padres vieram do Paraguai e da Argentina Passaram para o Brasil Porque isso aqui todo era território ibérico Naquele momento sob o comando do rei da Espanha E à minha direita aqui está o rio Ijuí Que é um rio muito importante ao Rio Grande do Sul E agora muitos projetos de hidrelétricos aqui também nesse rio Que é o progresso, a necessidade está acontecendo Mas esse é mais um dos locais, um solo sagrado Onde foi o martírio de João de Castilho E isso aconteceu aqui perto, né? O cerro que a gente vai visitar também Onde esses índios que estavam rebelados contra a igreja É residinho, morava, que é toda essa região aqui Exatamente, amanhã nós subiremos ao cerro Inha Curutu Na base desse cerro morava o cacique Nessu Foi ele que liderou a revolta contra os padres que estavam nas missões Naquela época, quatro missões As primeiras quatro, exatamente as quatro que nós estamos visitando Na trilha dos Santos Mártires Agora, na segunda cavalgada da trilha dos Santos Mártires Então, é importante dizer que aqui nesse solo Esse solo, essa terra, bebeu o sangue de um mártir da Igreja Católica Santo reconhecido por essa Igreja Católica Apostólica Romana E que nós, moradores do local e da região Não conhecemos e por não conhecer, não valorizamos Então agradecemos o seu trabalho Que está divulgando E sabemos que no momento que o público Tomar ciência da importância Desse fato Nós vamos transformar esse lugar Num grande santuário Então, está aqui feito o registro E nós vamos agora Ir para o pozo Onde essa moçada vai Desensilhar os cavalos E preparar a janta, né, professor? Nós vamos para o local Onde estava o rancho Vamos dizer assim A capela rústica de João de Castilho Lá ele começou a ser martirizado E foi arrastado Durante três quilômetros E o corpo foi abandonado aqui Ah, então nós vamos pousar Onde isso aconteceu? Onde começou o martírio E os índios trouxeram até aqui Segundo os religiosos da Companhia de Jesus Para o seu corpo ser jogado às feras Mas não foi o que aconteceu Porque os padres que sobreviveram com os índios fiéis Recolheram os corpos dos mártires Das missões E levaram para o outro lado do rio A atual cidade de Concepción de la Sierra Na época, redução em Concepción Que era a mais importante Na atual região de missiones argentina Então fique ligado Porque não terminou Nós estamos apenas no segundo dia Dessa cavalgada E muita história Nós vamos contar a partir de agora Tá bom? Então segura Porque tem muito mais para você Música Na boca da noite enquanto mateio Se achegam anseios rumando ao galpão Na ronda do tempo cebam os meus dias Deixando a saudade o meu coração Na luz da boieira o som da guitarra Com ar de ternura desperta o cantor Lembranças antigas invadem a alma Trazendo infinitas promessas de amor Lembranças antigas invadem a alma Trazendo infinitas promessas de amor Eu que venho de tantas ausências Vivendo de sonhos, guitarra e canções As velhas legendas de pedra e silêncio Inspiram meu canto no chão das missões Eu que venho de tantas ausências Vivendo de sonhos, guitarra e canções As velhas legendas de pedra e silêncio Inspiram meu canto no chão das missões As velhas legendas de pedra e silêncio Inspiram meu canto no chão das missões Das cinzas do tempo se acendem luzeiros, A noite tranqueia no azul da querência, O sol despacito aviva os braseiros, Tingindo auroras da minha existência, Assim vou cruzando na ronda do tempo, A noite me entrega o canto das viajantes do tempo, Sou um cara valente com os pés no chão, E nessas idas e vindas da terra, Sigo os conselhos do meu coração.